Olá, sobreviventes! Vocês já repararam que a mãe narcisista é obcecada em você? Já reparou que todos os narcisistas são obcecados por suas vítimas? Já reparou que a sua mãe narcisista te persegue e nunca te deixa em paz? Inclusive, eu vi uma enquete no Instagram perguntando de tudo, qual seria o seu maior sonho? Mudar de país, ganhar na Mega Sena, dentre essas opções, que a mãe narcisista esquecesse de você. E essa foi a opção mais votada. Parece um sonho de consumo, né gente? Gente, deixa aí nos comentários, não é verdade? Um sonho de consumo. A mãe narcisista esquecer de você te deixar em paz, porque isso é algo que parece que a gente vai lutar aí o resto da vida para que se realize e possivelmente não vamos conseguir realizar esse grande sonho que é elas nos deixarem em paz mesmo após o descarte. Por que que elas têm obsessão, as mães narcisistas, nos seus filhos bodes expiatórios? Por que que o narcisista, a narcisista tem obsessão, é obcecado, fissurado em suas vítimas amorosas, seus amigos, seus amigas, seus chefes, seu colega de trabalho, a vítima do narcisista é o ponto principal da vida deles. Parece que o mundo deles gira em torno disso. Eles passam dias, horas tramando para derrubar as vítimas. Parece, né? Até que não tem nada para fazer e realmente muitos deles não tem, né? Então eu vou falar três razões porque a mãe narcisista é obcecado ou o seu pai narcisista é obcecado em você. Dia dos pais chegando e tem cupom de desconto, né? Cupom PAIS25, 25% de desconto para todo mundo, né? Para quem é pai, para quem não é, para quem é mãe, para quem não é, você que é filho ou filha de mãe narcisista, o curso completo, acesso vitalício, ou seja, enquanto existir o curso na plataforma, você terá acesso ilimitado, acesso à terapia em grupo, à comunidade, lista de profissionais, desconto em terapia e muito mais. Então acesse, o link fica na bio e quem vai ver aí no YouTube, no primeiro comentário fixado e o nome do cupom também. Eu quero lembrar vocês que amanhã às 20 horas, amanhã dia 6 de agosto de 2024, começa o nosso curso gratuito, totalmente gratuito e online no canal do YouTube, né? Para quem está assistindo gravado aqui no canal do YouTube, 20 horas, curso sobre mães narcisistas, para quem quer entender e quer ter certeza se a mãe é narcisista ou não, você vai tirar essa dúvida, não ficará salvo, tá gente? Porque vai entrar como aula, aulas no meu curso, mas será gratuito para quem for pegar aí ao vivo. Então não perca amanhã, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, às 20 horas. Espero todos vocês e convidem pessoas, vamos juntos divulgar o transtorno de personalidade narcisista. Eu sozinha não faço nada, vocês é que fazem, que movem esse trabalho que eu faço de divulgação sobre mães narcisistas. Então vamos lá. Primeira razão por que a mãe narcisista é obcecada em você. Ela vive na Narciolândia, ela respira Narciolândia e ela está presa na Narciolândia. Lembram que narcisistas têm o self falso, todos nós temos self, o nosso self, nós que somos sobreviventes em patas. Nosso self é verdadeiro, narcisista é self falso. Nesse self falso existe o que? A Narciolândia. A teoria do self é uma teoria que nós compreendemos, entendemos dentro da psicanálise. E na teoria do self tem o self verdadeiro, o self falso. E o narcisista tem um self grandioso. O self dele é distorcido, é grandioso e é um self falso. Dentro desse self falso tem o que é a Narciolândia. Na Narciolândia, gente, você a vítima é o vilão e a mãe narcisista é a mocinha. Então sempre a mãe narcisista vai viver e está presa na Narciolândia. Por isso, gente, não tem como ela não pensar em você. Porque você como filho é o eterno vilão. É diferente de um cônjuge, de um namorado, de um amigo, de um colega de trabalho. Porque você é filho. Então na cabeça da mãe narcisista, que respira e vive a Narciolândia, você está lá nesse mundo. Você nunca vai poder sair desse mundo da Narciolândia. Porque você nasceu dela. Então a mãe narcisista vive na Narciolândia, respira a Narciolândia e está presa nesse mundo falso que ela criou e inventou. E por isso ela é obcecada em você, porque você está dentro dessa Narciolândia. Segundo motivo, narcisistas são obsessivos devido a terem uma grande desregulação emocional. São pessoas irritadícias, pessoas que não têm controle, inteligência emocional, indivíduos que vivem desequilibrados. Uma pessoa desequilibrada facilmente entra em paranoia, entra em perseguição, entra em delírios e acaba em excesso perseguindo alguém. Perseguindo e pensando nessa pessoa em formas de destruir essa pessoa. Porque narcisistas são desregulados emocionalmente e tendem a serem obsessivos. Quando eles colocam uma coisa na cabeça, eles esquecem das responsabilidades que eles têm. Esquecem do dinheiro, né? Muitas vezes na hora de fazer o Bombing Love, na hora de fazer o Hoovering, gastam até o que tem e não tem. Ou para conquistar a fama de bondoso ou bondosa, gastam até o que não tem. Prestam dinheiro, sabe? Dá seus pulos e depois fica toda endividada a mãe narcisista. Porque tem essa desregulação emocional e vive na Narciolândia. Vive nesse mundo fictício. Então eles não têm regulação e equilíbrio emocional e podem simplesmente ficarem obsessivos com uma meta. Uma meta de ser a boa samaritana. A meta de ser e parecer a melhor mãe do mundo. A meta de ser a melhor pretendente para o cara lá. Elas vão fazer de tudo. Vão ficar obcecadas em conquistarem seus objetivos porque são desreguladas emocionalmente. Terceiro. Elas não aceitam que você, ou vocês, né? Saiam do poder e do controle delas porque vocês, na cabeça delas, são uma simbiose, uma extensão delas. São propriedades delas. Porque você teve o privilégio de nascer dela. Você tem o DNA dela, a genética dela. Talvez a cor do cabelo, dos olhos, o nariz, a boca, o formato do corpo. Na cabeça delas, não importa. Você é propriedade. E como assim você não vai continuar obedecendo ela mais? Sendo manipulada mais? Elas não aceitam. Por elas não aceitarem que vocês não são mais propriedades delas, elas entram em uma obsessão por vocês. Ela fica obcecada por você. Completamente obcecada por você sair do controle dela. Principalmente depois do contato zero. Aí é que começa a obsessão, a campanha de formatória. Elas passam 24 horas escalando macacos voadores, fazendo campanha de formatória. Por causa do contato zero, a obsessão até fica maior. Precisa existir ali muita resiliência por parte dos sobreviventes para aguentar o tranco da campanha de formatória após o contato zero. Porque na cabeça dela você é propriedade. E ela vai ficar obcecada por não aceitar o seu afastamento. O que você pode fazer? Nada. Infelizmente, gente, não há nada que se possa fazer quando elas emergem nessa paranoia, emergem nessa obsessão. E elas nunca sairão, gente, da Narsolândia. Virginia, eu consigo resgatar a mãe narcisista da Narsolândia? Não consegue. Nós temos que aprender a lidar com essa desregulação emocional. Como? Convivendo? Não. Se afastando. Ou, para aqueles que optam, ou que não querem, ou que não podem, estabelecem limites saudáveis. Virginia, eu não sei como eu faço isso. Eu não aguento mais. Ela não respeita meus limites. Ela não respeita meu contato zero. Tento me afastar. Ela vem atrás. Ela vem, ela me liga, ela me manda mensagem, ela escala pessoas. Eu não aguento mais, porque você não fez o curso Como Superar Mães Narcisistas. Porque a partir do momento que você fizer, você vai aprender e vai treinar estabelecer limites, não só com a mãe narcisista, mas com todos à sua volta. Porque limites são necessários. Aproveite o cupom de desconto PAIS25, garanta esse mega desconto e se inscreva 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Se você está fora do Brasil, pode efetuar compra pelo PayPal. Existem várias formas de pagamento. Não deixe para amanhã o que você pode começar a aprender hoje e inserir no seu dia a dia, na sua comunicação, porque ninguém merece continuar sendo marionete nas mãos das mães narcisistas. Espero que você sobrevivente entenda que não há nada que você possa fazer para que ela deixe de ser obcecada por você. O que você pode fazer é como você lida internamente com isso. Como você absorve ou não é isso. Como você reage ou não é isso. Porque ela vai continuar sendo obcecada por você, porque você nasceu dela. E por esses outros dois motivos que eu citei. Compartilhe este vídeo. Ajude na divulgação. Não se esqueça que amanhã começa o curso online. Será que a minha mãe é narcisista? É gratuito. Não ficará salva às 20 horas. Te encontrarei. E os vídeos vão ao ar essa semana de manhã por causa do curso à noite. Então, fiquem atentos. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma notificação. E o link do curso está no primeiro comentário fixado. Divulgue o curso para outras pessoas. Esse curso transforma vidas. Você não só abençoa a vida dos sobreviventes que passam a se amar, se curam e aprendem habilidades sociais para com a mãe narcisista, mas também você abençoa este trabalho aqui. E abençoa a minha vida e a vida da minha família financeiramente. Agradeço a todos que curtem os posts, que compartilham sobre o meu trabalho, sobre o curso, sobre tudo, né, tudo que vocês compartilham. Me ajuda muito, meu, muito obrigada. Que vocês recebam em dobro todo o bem que vocês fazem. A minha e este trabalho aqui de divulgação. Abraço para todos. Nos vemos amanhã às 20 horas, dia 6 de agosto de 2024. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.